Aí galera, vou ensinar aí como se comprar no AliExpress Pra alguém que tem alguma dúvida, né? Aí, desde a parte de se inscrever até você tá fazendo a compra Aí você entra aqui no site do Ali, né? Você vem nesse cantinho de cima aqui, ó Que tem aqui, ó Quando você abriu, deixa eu abrir a página inicial Essa aqui é a página, ó lá, desde o início Aí você vem e bota a AliExpress, né? Botou, aí abriu Você pega sempre a primeira aqui, que é o oficial, né? Vê aqui, abriu Aí você vai ver um bonequinho aqui, ó Minha conta Aí aqui, entrar Aqui, ó, se inscrever Você vem aqui e se inscreve Aí aqui, ele tá pedindo o meu Vou cancelar aqui, pedindo pra gente entrar na minha conta, né? Aí você vem aqui, criar uma conta Aí você vai vir aqui, ó Botar um e-mail E vai criar uma conta Escrever esse, ó Aqui, entrar Aí você vem aqui, ó Bota o e-mail Aí você cria um Uma Uma senha, né? De De 6 a 20 caracteres, né? E se inscreve O inimigo que você tiver Ou se quiser se inscrever aqui, ó Pelo Pelo Google Sua conta do Google Ou pelo Facebook Ou pelo Twitter Ou pelo Instagram Também ele aceita Acesso Rápido Com conta Aí a dúvida que o pessoal tem De vir aqui Geralmente Você tem dúvida Que de De vir aqui Tá em Em dólar Aqui, ó Geralmente Sempre tá aqui Tá em dólar E A língua tá em inglês Ou mandarim É muito difícil mandarim Mas mais em inglês, né? Que eu vim aqui Alterei, ó Você vem aqui, ó Onde tem aqui Vai tá aqui, ó Se eu vir aqui Botar, ó Tá aqui Deixa eu ver Tá Nesse não Esse aqui, ó Linguagem Estaria aqui Em inglês, ó Aí a página Ah, esqueci de aplicar Aplicar o idioma, né? Aí traduzindo tudo E tá tudo assim, ó Aí você vem aqui Bota Brasil, né? Primeiro de cima, né? Que esteja outro país Português, mas geralmente Vai tá sempre Brasil E vem aqui E bota Português E bota aqui, ó Geralmente tá em dólar Aí você procura Vem aqui Onde tá real Aqui, 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 aqui Acho que eu passei, né? Luiz Aí aqui, ó Real BRL Brasilian Real Que aí vai ser a moeda Aí você bota salvar Salvou Aí aparece tudo aqui, ó Tá vendo? Tá tudo em real Aí a dúvida É de você vir aqui Geralmente É mais difícil Porque a linguagem Que traduz Mas não traduz Para o nosso português Todas as coisas Você vir aqui No menu de categorias Que tem Você escolher Categoria E eu prefiro vir aqui Igual eu quero ver Iphone Ah, o Iphone O Iphone 7 Aí já até aparece O Iphone 7 Apareceu o Iphone Aí aparece Película Apareceu Película Não apareceu Nenhum aparelho Que não tem aparelho Para vender Pelo visto, né? Deixa eu botar o 6S Aqui Eu acho que o 6S Deve ter Também não tem o aparelho Mas eu vi que tem No começo da página Eu vi a propaganda Para onde que eu vi Sumiu a propaganda Mas tá Vamos Vamos ver Qualquer coisa Que você quiser ver Uma coisa mais Um carregador Você quer achar um carregador Esse aqui É um carregador O que você tem Que se atentar É Para onde que você vai usar O padrão nosso Ele geralmente Não tem o nosso padrão Então a gente vai ter que usar o que? O padrão Europeu E o Que é o De europeu Que aí é o padrão Que ele encaixa com o nosso Que ele vem só com dois pinos só Que vai servir no nosso aparelho Geralmente Você vai comprar Tem uns que tem mais Mais do que um padrão O padrão dos Estados Unidos Aí você tem que vir Geralmente Alguns sites Ele tem como Explicando E te perguntando Qual que seria o padrão Que você quer Deixa eu voltar lá em cima E outra coisa É a qualificação do vendedor Geralmente Esse aqui tem uma qualificação muito boa 97,2 de avaliação Aí você vem aqui na loja dele Você tem como vir e olhar a loja Porque eles também tem esses probleminha Tem a loja dele Principal Ele vende há 3 anos Aqui tem tudo As avaliações Estou tudo fiel de descrição A média dele é de 4,7 Ele já vende há mais de 3 anos No Ali Já vendeu 11.538 Então ele tem muita qualificação Aí você vem aqui Os produtos que ele vende Isso aqui é tudo Dentro da loja dele Tudo da uma loja Aí geralmente Se o vendedor é bom Você vem No produto que você escolheu Igual eu estava vendo Aquele carregador Aí eu gostei do carregador Vou botar esse aqui Que esse aqui seria EuVision Seria Vision Que eu acho que deve ser O tipo dele E a outra coisa Que geralmente tem aqui É o tipo de frete Que você vai escolher Eu prefiro mais esses dois aqui O Ali Standard Shopping E o EPEC Que eu gosto mais Tanto que ele tem Três tipos aqui Que está gratuito Nunca escolha esses outros aqui Que além de ser caro Está vendo Muito caro Não compensa Você está comprando aqui É mais barato mesmo Você pode esperar Não tem problema nenhum Então Aí você bota Ou você adiciona Para o carrinho Ou você já Terminou a compra Você vai lá E termina a compra Aí Geralmente Já termina a compra Eu já vou Mais ou menos Entrar na minha conta Aqui Vou mostrar mais ou menos Como é que funciona Aí você escolheu Vem aqui e escolhe Esse aqui Aí você escolhe a cor Que se não Ele não finaliza Vamos escolher Esse Qual é a abóbora Aqui Que ele tem Cura de ar 3.0 Aí você vem Adiciona Ou adiciona No carrinho Aí ele vai te perguntar Se você quer outros produtos Aí se você quiser Outros produtos Tem de outros Modelos E de outras marcas E tem Muito mais Esse aqui também Parece ser bom Também Não é bom Não é o que estou procurando Então Vamos lá Fechar essa página Fecho Aí eu vou lá Ele está no carrinho Eu abro o carrinho aqui Ele está aqui no carrinho Aí aqui no carrinho Você vem aqui Seleciona Se tiver mais produtos Vamos supor Deixa eu botar mais um outro aqui Vou botar esse Esse parece um gimbal Estilo gimbal Tipo gimbal É É o estilo gimbal É da Blitzwolf Parece um gimbal Mas não é não Aí você vem aqui Escolhe a cor Escolhe da onde Que você vai mandar Da China Aqui já está o frete Que É o EPECT Mais barato Não vou escolher Aí Adicionar o carrinho Adicionou o carrinho Pronto Já foi Aí você vem aqui No carrinho Você quer terminar Volta aqui Os dois Você escolher só esse aqui Você vai pagar só esse Agora Se você escolher todos Tudo que tiver no seu carrinho Já vai localizá-lo Tá vendo Aí ir para a compra Aí você vem aqui para a compra Aí vai te pedir Isso aqui é o método de pagamento Você quer pagar no boleto No cartão Ou na conta corrente Transferência de conta corrente O que eu mais aconselho O que eu mais aconselho O pessoal aí Que tem mais medo de alguma coisa Ele demora um pouquinho mais Para acreditar Seria o boleto Mas no Ali Aqui também não tem problema Também não Você pode estar comprando o cartão Só que eu acho Que no Ali Ele não parcela Entendeu? Aí você vem aqui No boleto Você bota o seu CPF Confirmar E vai sair o boleto Para você pagar Aqui Todo mundo já sabe Vem e bota o cartão Você vem Adiciona o cartão aqui Adiciona o cartão Que você quer Bota o seu nome Seu nome Número do cartão Seu nome Aí bota aqui Eu acho que a A data que ele expira O código que vem atrás do cartão Só confirma Pronto Acabou Você já pagou Eu compro mais o boleto Aí só confirmar E vai te vir Um Igual essa aqui Eu vou até excluir Daqui Que eu não vou comprar Essa aqui Só está demonstrando Para vocês Aí você vem aqui Geralmente Tira lá embaixo Na página Tá lento Aí você bota aqui Igual você comprou Depois que você comprou Logo que você compra Aí eles vão Esperar o Confirmação Vai te mandar Para o seu e-mail Que você botou Cadastrou Na sua conta Ah e outra coisa Depois que você Cadastrou Na conta Ele vai pedir Para você cadastrar O seu endereço Que aqui está Você tem no Cadastro No cadastro Que você vai entrar Na minha lista Eu acho que é lá Na hora Porque eu não Peguei agora Mas você tem que estar Cadastrando A sua conta Aonde você mora E aqui Quando depois que eles Confirmarem Eles vão te mandar Esse número De rastreio Por aqui Você vê E também você vê Pelo seu e-mail Que você cadastrou Ah está aqui Aqui o endereço Endereço de envio Você vem aqui Quando você abrir Você abriu aqui Meus pedidos Você abre Meus pedidos Antes de De cadastrar Você entrou na conta Você abre Meus pedidos E vem aqui Endereço de envio